Música Pessoal nesse vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como se realmente pinta a caixa de som ou como se coloca aquele efeito de borracha na caixa de som no caso é uma tinta específica é a tinta da Anjo como já falei em alguns outros vídeos vou mostrar para vocês aqui a tinta da Anjo que dá aquele efeito de emborrachada Anjo, complementos, automotivos é o que o pessoal usa aí no chassis do carro e que a gente vai pintar essas caixas de som aí vai dar aquele efeito de borracha vai dar todinha aquela proteção que você tanto necessita na caixa de som esta aqui é aquela caixa que eu mostrei já em um outro vídeo que eu estava montando ela ela já está totalmente montada uma coisa para vocês saberem pessoal antes de passar esse fundo aqui nós temos que passar na caixa de som o fundo para madeira na coral é um fundo branco essa aqui já está com um fundo branco que depois vai sim o emborrachado aqui em cima então antes do efeito borracha tem que passar esse fundo branco aqui senão não pega direito vocês sabem que aqui percebe que a madeira aqui está lisa eu lixei aqui para fazer a madeira ficar mais crespa mas mesmo assim necessita do fundo da coral branco aqui para aderir bem mais o efeito borracha depois em cima esta caixa de som aqui no outro vídeo nós estávamos montando ela e demos agora um acabamento nela coloquemos aqui as cantoneiras para proteger a caixa e colocamos aqui essas alças aqui que dá aquela praticidade de pegar a caixa já que ela ficou bem pesada mesmo são duas alças laterais que você pode colocar esta aqui eu fiz com as alças laterais externa já essas aqui que estão também já com os acabamentos nos cantos aqui para proteger vamos pintar também depois vamos colocar borracha aqui para realmente dar toda a proteção da caixa de som para não pegar nessas áreas aqui esta aqui no caso eu estava falando das alças estas aqui são as alças embutidas você pode pegar olha aí esta aqui eu já fiz um pouco diferente alça externa e esta aqui alça embutida pessoal estas aqui já estão com fundo são duas caixas para subir o woofer vou tentar abrir um plano maior para vocês verem são duas caixas ali são duas caixas pessoal não são uma caixa só é duas uma em cima da outra e lá a menorzinha lá quer dizer que nós temos aqui três caixas de som que vamos começar a passar o fundo o fundo não o fundo já passamos naquelas duas vamos dar agora o efeito de borracha aquela famosa batida de pedra que tanto o pessoal fala por aí e o pessoal anda me perguntando muito como é aquele efeito então vamos ver como fica passando o efeito fundo de pedra em caixas de som então pessoal esta aqui é a nossa é a nossa primeira mão de fundo essa parte da caixa aqui é MDF e o restante desta caixa no caso aqui foi aquela que a gente fez o vídeo madeira reciclada pedaços de guarda roupa de roupeiro aquela madeira que você vai colocar fora não coloca não olha aqui ó quanta coisa dá para fazer o show do milho entretenimento é todo ano faz uma grande festa aqui no nosso estúdio e este ano nós estamos montando este conjunto de caixa que é para a nossa festa no final do ano ficar bem mais animada com mais potência digamos assim por isso que a gente teve essa ideia que não somos profissionais da área em termos de fazer caixa de som isso aqui é apenas as nossas ideias que nós estamos expondo aí e para vocês também tirar uma uma ideia sua também né cada pessoa tem a sua criatividade esta aqui é a nossa criatividade que a gente está tentando mostrar para vocês se vocês acharem que pode aproveitar alguma dessas nossas ideias é claro que a gente vai ficar muito feliz mesmo pessoal este aqui é o fundo depois é que vai a camada da tinta emborrachada esse fundo aqui leva mais ou menos 12 horas para secar bem então é de um dia para o outro passar o fundo e deixar secar bem não se preocupar muito com a tinta ficar o fundo ficar bem liso que nós a gente quer aqui na realidade é a superfície mais crespa possível para o efeito emborracha ficar bem melhor ainda então não se preocupe que o pincel fica marcado não tem problema nenhum olha aí ó esse aqui então é o fundo para a madeira da coral depois vai a tinta preta emborrachada em cima então tá pessoal vamos começar a passar a tinta emborrachada nunca esquecendo o seguinte quanto mais a tinta estiver uniforme bem mexida mesmo melhor tá até o fabricante recomenda que esteja bem homogênico olha aqui ó essa tinta aqui é a base de água não é muito tóxica esta é uma grande vantagem desse produto aqui outra dica pincel novo não me coloque um pincel velho porque não dá muito resultado bem qual o grande problema que o pessoal enfrenta por aí é esse aqui ó geralmente eles fazem isso aqui ó a tinta emborrachada pessoal não se usa esse sistema de pincel vai e vem não dá o efeito de batida de pedra este aqui é essa aqui é a maneira correta de passar esta tinta vai passando vagarosamente pipocando o pincel bastante tinta não poupe tinta porque aí começa a dar aquele efeito de borracha pipocada nesse sistema aqui ela fica apenas corrida aqui ó risco pincel corrido não dá resultado olha aqui ó também não fique muito espantado porque a no início a tinta não é preta ela é quase azulada a primeira vez que eu fiz isso aqui eu fiquei pô a macaxa não vai ficar preta ela vai ficar azulada mas depois dela seca ela consegue ficar com a tonelidade totalmente preta olha aqui ó o efeito ó muito bom mesmo em cima do fundo branco então ela pega bem mais rápido é claro que essa essa etapa aqui nós vamos fazer 3, 4 demãos pra ficar bem grossa a tinta mesmo quanto mais demãos melhor mas eu recomendo aí 3 mãos 3 demãos 4 demãos no máximo não precisa tanto exagero assim também não né pessoal olha aí ó quer ir mais rápido pode ir mais rápido não tem problema nenhum mas eu acho que tem que aprimorar sempre o acabamento né se passar alguma coisa na primeira da mão na segunda o pessoal consegue tapar você pode procurar os nossos vídeos aí como construir ou reformar a caixa de som já digo não somos profissionais da área nós apenas temos essas nossas ideias e gostamos de compartilhar com vocês aí do Youtube e também das redes sociais às vezes né pode procurar lá no nosso canal Mirio Star Super no Youtube lá temos vários vários tutoriais lá mostrando como se reforma ou constrói caixa de som é esse conjunto de caixa de som são 3 caixas de som que nós estamos fazendo eles vão servir para a nossa grande festa de final de ano aqui no nosso estúdio em dezembro é que a gente já quer estar com essas caixas tudo preparado olha aí já estamos chegando aqui no final da primeira camada espero que dê para vocês verem no vídeo aí mais ou menos como é que ficou o efeito essa é a primeira de mão como já disse na segunda na terceira fica bem mais homogêna bem mais fechada olha aí mas já fechou bem aqui dá para vocês terem uma ideia pessoal esse é o nosso vídeo mostrando para vocês como é que se coloca como é que se passa como é que se pinta a tinta emborrachada nas caixas de som se vocês quiserem saber como é que se liga os alto-falantes twitter vocês procurem os nossos outros vídeos que estão aí no youtube como se fazer ou reformar caixa de som parte 1, 2, 3 e 4 se eu não me engano tá bom pessoal esse aqui no caso de hoje está mostrando para vocês como se pinta com a tinta emborrachada tá bom um grande abraço só a todos até a próxima vez se Deus quiser e fui tinta emborrachada e aí tinta emborrachada tinta emborrachada tinta emborrachada